Senhor, pois que fonte e sábio a criar os rios e os mares, parecês ter esquecido do nosso sertão, pois que deste ao homem a terra para dela tudo tirar, não nos deste a mesma sorte, porém hoje, oh Deus, vejo o quão generoso forte, a nós guerreiros de Caatinga, veste-nos a resistência ao sol, a sapiência para da natureza tudo aproveitar, a força de vontade para continuar a lutar, e ante o inimigo jamais recuar, obrigado Senhor Deus, porque criastes um ambiente, onde o ser humano comum não possa sobreviver, pois são os perseverantes, e os fortes de espírito, aqui conseguem lutar, aqui conseguem lutar, Brasil, Brasil, gotcha, 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 gotcha!